Eu acho que talvez se a gente pudesse ter oportunidade ao longo do ano de assistir mais outros esportes, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Então a gente só vai falar desses esportes a cada quatro anos, infelizmente. Só quem gosta mesmo, quem se identifica às vezes com as modalidades, acaba assistindo ao longo do ano de outras maneiras, acompanhando outras competições. Mas a gente acaba sendo o brasileiro que gosta de esporte olímpico a cada quatro anos, se isso não deveria acontecer, né? Então eu acredito sim que há às vezes votos e notas tendenciosas, eu acredito. Eu já tive experiência com o basquete e a gente saber por trás que algumas coisas aconteceram, né? Então nunca assim a gente perceber isso diretamente, mas nos bastidores a gente sempre escutava algumas conversas. Foi muito interessante o que o Renato falou, porque ele se baseia na opinião de especialistas para entender o que aconteceu. E os especialistas pontuaram que, de fato, tanto no skate quanto no surf e agora no judô, existiu sim uma certa má-fé. A pergunta que eu te faço agora, Paula, é por ser a Olimpíada do Japão, existe uma certa facilitação e bons olhos para o que os japoneses estão fazendo no meio de uma pandemia, enfrentando protestos, como a vacinação abaixo do que era esperado para um país desenvolvido como o Japão. É basicamente esse o tema. Assim, a gente sabe que o país que recebe a Olimpíada, todos olham com um olhar de bastante carinho para o país, né? E eu queria saber, poxa, os japoneses sempre na frente dos brasileiros, sabe? Essa má-fé que eu acho, você acredita que, de fato, isso pode estar acontecendo de forma tendenciosa? Bom, primeiro a gente precisa ver se esses analistas são brasileiros ou se o mundo inteiro enxergou isso como algo um pouco equivocado, né? Agora, se a gente for pensar nisso, há cinco anos atrás, aqui no Brasil, outros países podem ter pensado o mesmo, né? Que talvez em algum momento tenha favorecido o Brasil por sediar a Olimpíada, né? Eu não quero acreditar nisso, mas acho que tudo pode acontecer.